A gente continuou falando de Feira de Negócios. Na terceira noite da Fene Palmas, destaque para as palestras com foco na capacitação dos empreendedores. Teve até mágica para surpreender. Aprendizagem e prática. Na Feira de Negócios de Palmas, as empresas estão aproveitando para chamar a atenção dos clientes. Além de fazer bons negócios, a Fene Palmas é também conhecimento. O tema dessa palestra é engenharia territorial. O programa territorial que a UFT está trabalhando para implantar em Palmas, tem vínculo direto com os empresários, porque eles são um dos atores principais de atuação nesse processo. A sociedade, os empresários, pequenos, grandes empresários, grandes empresas, os agricultores, enfim. Dalmir Santana é conhecido como palestrante mágico. Um olhar diferente sobre a gestão empresarial, uma ferramenta de liderança que está sendo usada por grandes empresas. Um conhecimento de resultado realmente. Porque a minha abordagem principal é mostrar que quanto mais o seu envolvimento, quanto maior o grau de comprometimento, e quanto maior o alinhamento dos objetivos entre líder e liderado, mais resultados práticos e vivenciais acontecem no dia a dia. Então, ao terminar a palestra, o empresário, o lojista, o empreendedor, percebe que é um conteúdo funcional e que dá resultado realmente. No centro de convenções da capital, são mais de 100 estandes, expositores que estão de olho no mercado. Nessa edição, a expectativa é que o volume de negócios gira em torno dos 5 milhões de reais. Empresas que fazem de tudo para satisfazer o cliente. Fender Palmas é mais um momento, mais uma oportunidade que nós temos de apresentar os nossos produtos, e principalmente, é superar as expectativas e cativar o cliente. Nos corredores da feira, uma dança de rua. A roda de break virou uma forma de fazer propaganda. Eu acho que não basta, né, você vestir a camisa da empresa. Você tem que vestir a camisa, né, e ao mesmo tempo você tem que causar aquele impacto. Fazer com que aquelas pessoas parem para te assistir. A estimativa é que passem por aqui durante o evento cerca de 70 mil pessoas que se deparam muitas vezes com a forma criativa que muitas empresas usam para chamar a atenção. Aqui é um bartender, né? Isso. O que você está fazendo aqui? Fazendo alguns coquetéis aqui, alcoólicos e não alcoólicos, para os clientes que estão vindo aqui no estande. Quero um sem álcool rapidinho, faz para a gente ir. Olha o jeito que você... Olha o pessoal, é sem álcool, viu? Bom mesmo. E pessoal, dá para vender o produto aqui? Fazer a marca da empresa? Com certeza, você faz um marketing, né, para atrair os clientes, para eles estarem vindo no estande. Conhecendo a empresa e tomando um coquetel alcoólico, não alcoólico, fica na critério de cada um. Olha galera, não alcoólico, hein? E muito bom. Alessandra, aproveita.